Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, nós vamos precisar do material impresso, caderno, brochura, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e papéis coloridos. Bom dia! Que bom estarmos juntos novamente! Excelente! Vocês estão prontos para mais uma aula? Vamos lá? Prestem atenção! Ontem, a turma do Luan planejou um passeio de investigação em um parque. Olha só que interessante! Olhem bem esta imagem. Olhem esta imagem. Olhem bem o que tem nela. Vocês lembram o nome deste parque onde a turma do Luan foi para um passeio? Muito bem! Parque Primavera! Olha só! Este é o nome do parque. Por que será que este parque aqui tem este nome? Primavera! Prestem bem atenção nele, nos detalhes, no que tem neste parque. Primavera! Primavera! Primavera também é uma estação do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera é a estação em que ocorre a floração. Ou seja, as plantas começam a florir. Por causa disso, também é conhecida como estação das flores. Olhem bem este parque! Bom, este assunto em detalhes vai ficar para a próxima aula. Hoje nós vamos observar, olha, este parque é todo florido. Então, Primavera é o nome ideal para retratar este lugar, não é mesmo? Observem a imagem, as flores, as plantas. Olha que interessante, gente! Primavera foi um ótimo nome, não é mesmo? Olhem bem a palavrinha agora. Olha a palavra que estamos vendo aqui. Vamos explorar esta palavrinha? Repete comigo bem devagar. Olha aqui para a tia Caliandra. Primavera! Primavera! Vocês repetiram aí? E quantas vezes eu abro minha boquinha para falar esta palavra? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro vezes. Primavera! Primavera! Quatro vezes eu abri a boquinha para falar esta palavra. Muito bem! Quais palavrinhas escondidas nós temos dentro desta palavra? Vamos observar. Será que existem palavrinhas escondidas aqui? Hein? Vamos ver? Vamos falar novamente bem devagar. Prima-feira! Primavera! Primavera! Olha só esta palavra! Prima! Começa com a letrinha P. P de primavera, P de primavera. Olhem só a letrinha P. Prima! Olha esta palavra! Olha só! Ela representa a filha do titio, a filha da titia. Nós já falamos aqui sobre os graus de parentesco dentro da família, não é mesmo? Quem aí tem prima? Ou primo? Hein? Olha só! Esta palavrinha estava aqui. O que mais, hein? Será que tem outra palavrinha escondida? Olha só! Vera! Vera! Olha aqui, pessoal! Nós já falamos sobre os nomes e os sobrenomes. Vocês se lembram? Hein? Vera pode ser o nome de uma pessoa, não é mesmo? Você conhece alguém com este nome? Tem alguém aí na sua casa? Alguém na sua família? Ou alguém que mora perto de você? Alguém que trabalha na sua escola? Que tem esse nome? Vera! Olha que interessante! Esta palavra estava aqui dentro. Vamos continuar? Nós vimos também que o parque ficava um pouco longe da escola. E para isso, as crianças precisaram ir de ônibus até lá. Olhem bem esta imagem, pessoal! Quem são essas crianças? Que transporte é esse? Quem é esse aqui? Prestem atenção! Olhem bem! Vocês já andaram de ônibus alguma vez? Vocês já fizeram algum passeio com a turminha da escola em que precisaram ir de ônibus? Pensem bem! No ônibus podem ser transportadas várias pessoas, ou seja, podemos levar várias pessoas para diversos lugares de uma vez só. Podem ir um monte de gente e todo mundo junto. Por que será que a turma do Luan não foi de carro? Por que eles tiveram que ir de ônibus? Vamos pensar sobre isso? Por que será que o professor Sérgio não levou a turminha de carro? Hein, pessoal? Eles tiveram que ir de ônibus, mas qual foi o motivo? Se eles tivessem ido de carro, eles precisariam mais de um carro. Ou mesmo, ou que o mesmo carro fosse buscar um pouco de aluno de cada vez. Então, olha só! Se eles fossem de carro, precisaria de mais de um. Vamos ver como isso ficaria? Vamos ver? Observem este ônibus. Olhem aqui, o ônibus e a turma do Luan. Quantas crianças fazem parte da turma do Luan? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis crianças fazem parte da turma do Luan. Muito bem! E o professor Sérgio? Não se esqueçam dele! Ele também irá lá no passeio. As crianças e o professor Sérgio juntos somam quantas pessoas para ir ao passeio, hein, pessoal? Nós havíamos contado até os seis. Vamos contar novamente, agora incluindo o professor Sérgio. Combinado, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem faltou? Quem faltou nós contarmos? O professor Sérgio. Muito bem! Muito bem! Existem, pessoal, diversos tamanhos de ônibus e cada um leva uma quantidade de passageiros diferente. Gente, neste ônibus aqui, que as crianças foram ao passeio, cabem vinte pessoas. Observem! Vamos pensar qual é essa quantidade de vinte pessoas, tá bom? Olhem o ônibus. Vamos imaginar agora a quantidade de vinte pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegaram até aqui? Está faltando? Está faltando. Vamos continuar contando? Depois do número dez, que é o que a gente está acostumado a contar sempre, tem mais numerais. Vamos continuar? Onze. Olha o número onze como nós escrevemos. Olhem bem. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Lembram quantos lugares tinha o ônibus? Vinte. Essa é a quantidade de pessoas que cabem sentadas dentro deste transporte, do ônibus. Pessoal, hoje nós estamos vendo bastante numerais. Um monte de número, né? Então, aí na sua casa, você vai treinar com a sua família, contar do número um até o número vinte hoje, tá bom? Mas, a gente pode usar também o calendário para contar um pouco mais dos dias dos meses, tá bom? Então, vocês podem treinar esses numerais aí em casa, tá bom? Com a sua família. Agora, prestem atenção. Nós vamos observar o carro. Será que é diferente? Será que é parecido? Vamos prestar atenção. Olha aqui, ó. O carro transporte. Um carro convencional, que é um carro normal, que a gente conhece, transporta apenas cinco pessoas. Cinco pessoas. Olha só o número de dedos de uma mãozinha. Vamos ver como ficaria a quantidade de cinco pessoas para andar neste carro. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Observem bem os numerais. Contem aí na sua casa. Olha só, cinco pessoas. Essa é a quantidade de pessoas que poderiam andar dentro deste transporte. Agora, vamos observar as duas imagens. O ônibus com vinte pessoas. O carro com cinco passageiros, cinco pessoas. Quem leva mais pessoas? O ônibus ou o carro? Presta atenção na pergunta da tia Caleandra. Qual imagem tem mais gente? Qual transporte? Qual transporte pode levar mais pessoas? A maior quantidade? Hein? Vocês já sabem? Muito bem! O ônibus. No ônibus tem mais espaço. Isso mesmo, por isso cabe mais pessoas. Maior quantidade. Muito bem! No carro tem menos espaço. O carro é menor. Por isso cabe menos pessoas. Menor quantidade, ok? Parabéns! Vamos confirmar se um carro levaria toda a turma do Luan para o passeio? Quem iria dirigindo esse carro? O professor Sérgio? Isso mesmo! Vamos colocá-lo perto do carro? Aqui o professor, para ele poder dirigir, não é mesmo? Vamos lá! E agora vamos levar o Luan. Cadê o Luan? O Luan! E agora é a vez da Maria. Olha a Maria aqui! E depois o Edgar. Olha o nosso amiguinho Edgar. E depois vamos levar também a Tereza. Vamos contar quantas pessoas nós já temos para ir no passeio de carro? Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Vocês lembram quantas pessoas cabiam no carro? Cabe mais alguém? Tem como a gente colocar mais gente nesse transporte? Lembre-se que no carro só cabem cinco pessoas. Então, se nós já contamos até os cinco, não cabe mais ninguém. Só que ficou alguém de fora? Pensa bem na turma do Luan. Ficou a Vitória e o Felipe sem entrar no carro porque eles não cabem. Crianças, um carro daria para levar toda a turma para o passeio? Toda a turma sem faltar ninguém? Hein? Vocês lembram que no carro cabem cinco pessoas? E a turma do Luan, junto com o professor Sérgio, tem sete pessoas? Então, eles não irão no passeio porque eles não cabem no carro? E agora? O que eles podem fazer? Eles não podem ficar de fora do passeio, né? Não podem. Todo mundo tem que ir. Nós poderíamos levá-los em outro carro ou ir todos juntos de ônibus. Então, ficou faltando duas pessoas. Eles podem ir num carro separado ou eles podem escolher um transporte maior, onde vai caber todo mundo juntinho. Acho que essa é a melhor opção, não é mesmo? Olha lá! A turma do Luan foi de ônibus ao passeio porque cabia todo mundo junto. Vamos continuar? Agora que já sabemos onde foi o passeio da turma do Luan e sabemos por que eles foram de ônibus, vamos relembrar o que eles gostariam de encontrar nesse passeio? Presta atenção porque você vai precisar lembrar disso. O Luan gostaria de encontrar nesse passeio ao Parque Primavera, olha só, sementes, sementes, olha, das árvores, que legal. Sementes começa com a letrinha S, S de sementes. Maria e Tereza, olha só, a Maria e a Tereza, gostariam de encontrar insetos nesse passeio ao Parque Primavera. Insetos, começa com a letra I, I de insetos. Olhem os insetos, que legal! Felipe gostaria que lá no Parque Primavera tivesse um espaço muito gostoso para ele poder brincar com a turminha. A palavra brincar começa com a letrinha B, B de brincar. Olha só que legal, Felipe gostaria que lá tivesse lugar para brincar. Você também gostaria de ir ao parque e que lá tivesse um lugar para vocês brincarem com a sua turminha? Você, sua turma, seus amigos, olha que legal! A Vitória, olha aqui a nossa amiguinha Vitória. Ela gostaria de chegar no Parque Primavera e encontrar passarinhos. Passarinhos! Começa com a letrinha P, B de passarinhos. Será que lá, sendo um parque cheio de árvores, flores, um parque tão aconchegante, estaria cheio de passarinhos? Ah, eu acho que sim! Então, acho que a Vitória vai ver pássaros lá, não é mesmo? O Edgar. O Edgar gostaria de encontrar... Olha que interessante! Formigueiros! Formigueiros? O formigueiro é a casa da formiga! Formigueiros, começa com a letrinha F, F de formigueiros. Formigueiro é onde a formiga mora. Olha que legal! Será que lá no Parque Primavera tem algum formigueiro? Tem alguma casinha de formiga? Que legal! Mas olha, Edgar, para observar um formigueiro, não pode pôr a mãozinha, viu? Tem que observar de longe. Não pode pisar, não pode pôr a mãozinha, tá bom? Só olhar. Agora, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 7. Passem as folhinhas devagar até chegar no número 7. Olha aqui, o número 7. Olha só, coloquem o seu nome aqui embaixo e a data da aulinha de hoje. O que está falando nessa página? Pequenos cientistas, olha lá! Você e os colegas disseram que querem encontrar no passeio. A gente falou da turminha do Luan. Cada um falou o que queria encontrar no passeio, não é mesmo? Agora, nós vamos fazer uma lista com o nome da criança, da turminha do Luan, e o que ela gostaria de encontrar neste passeio. Combinado? Vamos lá! Sementes. Quem gostaria de encontrar sementes? Vocês se lembram? Muito bem! O Luan, vamos escrever o nome dele ao lado da palavra sementes? Muito bem! Insetos. Quem gostaria de encontrar insetos? Muito bem! A Maria e a Tereza. Vamos escrever o nome delas ao lado da palavra insetos? Muito bem! Brincar. Quem gostaria de ir ao parque e que lá tivesse um espaço para brincar? Hein? Muito bem! O Felipe. Vamos escrever o nome dele aqui ao lado? Felipe. Passarinhos. Quem quer encontrar passarinhos no Parque Primavera? Muito bem! A Vitória. Vamos escrever o nome dela aqui ao lado da palavra passarinhos? Formigueiros. Quem gostaria de encontrar formigueiros? Muito bem! O Edgar. Vamos colocar o nome dele ao lado da palavra formigueiros? Agora, alguém aí na sua casa que estiver fazendo atividade com você, escreverá esta listinha no seu livro e dirá para ele o que gostaria de encontrar neste passeio. Você escreverá o nome do lado do lado da palavra formigueiros? Vamos imaginar que você também foi com a turminha do Luan lá no Parque Primavera? Pensa bem! Lá é cheio de árvores, de flores, tem espaço para brincar, para correr, para comer. O que você gostaria de chegar lá e fazer? Pensa bem! As coisas que a turminha do Luan já falou, você não pode repetir, tá bom? Aí você vai escrever e colocar o seu nome na frente, tá bom? Vamos lá! Depois, no espaço que sobrar no seu livro, faça um desenho bem bonito do que você gostaria de descobrir nesse passeio. E use a sua imaginação, crianças. Peça ajuda para quem está fazendo atividade com você. Imagine este lugar bem bonito. O que você acha que iria encontrar lá? Tarefinha de hoje. De tarefa, você vai construir letrinhas móveis do que você gostaria de encontrar neste passeio. Você vai escrever a palavrinha no papel colorido, as letrinhas do mesmo tamanho, você vai recortar. Depois, você vai montar esta palavrinha. Depois que você conseguir montar a palavrinha na ordem correta, você vai colar no caderno e copiar as mesmas letrinhas abaixo. Faça todas as letras do mesmo tamanho e com muito capricho. Combinado? Pessoal, nossa aula chegou ao fim. Isso mesmo, por hoje é só. Não se esqueçam de pensar nesse passeio gostoso, neste parque todo florido. De pensar como é a estação primavera, que a gente vai estudar mais um pouquinho depois. E de pensar, se você estivesse nesse passeio com a turminha do Luan, como seria, seria super gostoso, não é mesmo? Então, até a próxima aula. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!